Exatamente Mas de que nem eu preciso Olha, nasceu Mano, vai, velho, joga esse aqui como se fosse pro, vai Vamos jogar... Confiante, foda-se, tá nem aí Eu tô indo na checa entre vocês, todo mundo morreu junto O que eu tenho que ficar de costa? Ele vai sair dentro desse basement, a gente vai ligar a serra e pega os três É o quê? Aí, eu falei É ele mesmo? É ruim? Aham, tem, tem ruim Viu? Talvez seja um cara ruim, viu? Pra me virar, viu? Eu também Tá em mim Tá em você ainda? Hum... Sai, ó... Cadê? Eu saí dele Ó, pera, levou um bait Tentar achar a run Ele... ele tem fone esse aí, viu? Tipo, eu fiquei fazendo gerador do lado dele e ele... Droppou a chase e foi em mim Nossa, o gerador da checa voltou pra caralho Nossa, o gerador da checa voltou pra caralho Como assim? Tipo... Eu falar... com o Ruin... O gerador vai... Tipo, 200% da velocidade normal Quantas vezes... Ele vai, tipo... Três Cara bom da porra, véi Parabéns também, me orgulhou Aí, já quebraram o Ruin Que susto, filho da puta Um do White Doente Pô, né? Fez dois giradores e ninguém foi pro gancho ainda Daqui a pouco a merda começa, velho Então essa Claudete tá lupando ele pra cara É meio machucada Uhum E o nosso amiguinho que jogou na armazil Licam Eu escolhi um gerador que me assustei com o da White Da White Da White How should I feel Creatures like here Eu era alguém? Mano, apareceu... Apareceu na sugestão Sério? Taos Vai nem fudendo Eu sou nem moço Nossa, ele botou no base, minis Tu vai tentar salvar o cara? Ah não, ele ta em mim Ah não, ele ta em mim Ele desiste de mim, eu acho Ele ta no outro amigo nosso Vai lá salvar pra... Putz, vou lá Se eu for parir... Se eu for parir... Se eu for parir... Esse aqui não é a versão que eu ouvi Vou passar pra ir salvar o botu de... Passar proquele cara Tem que ele botou o cara na gaiola Só pra ele ver aqui mais rápido É o que? Só pra ele ver aqui mais rápido Só pra ele ver aqui mais rápido, com certeza Tanquei o hit, fiz a minha parte Pô, mas já da pra salvar o cara que tá na gaiola? Já, já, já É insta Ah, e o dela nasce do meu lado Tá com vocês? Tá, pega Vou mandar pra gaiola Tá fazendo as pés de chita Ó, nasci atrás de rei leão aqui Do teu lado, do lado do cara escurando Não consigo ver pela parede não, você tá? É, ele... Ah, tá A gente... Salgou Lóinha tá por aqui Ai, ele aqui ó Eu vou puxar a Chase pra com ele Eu não fui nem uma vez Bele É, ele me largou Ele foi embora Ele tá me tornando, tá me tornando Ah, mano, vai tomar no cu, velho Não dá Tipo, eu não... Tu não pode jogar um um pouco decente, velho Me ajuda, pelo meu deus, velho Tudo que eu te peço Um pouquinho de ajuda Eu tô no rei leão Eu tô me curando aqui perto do rei leão Eu já vou Tander do céu, velho Eu tô indo aí Como que eu caio? Você tá com bloodlust 302 Tô aqui perto do rei leão Bloodlust 20.000 Cai no... Cai no... Na pallet Ai Nasci, 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 eu tenho um breakable Tenho um breakable Se tu conseguir até um breakable Ah Isso, nasci, nasci, 50% 50% 70 80 90 Ele tá voltando Não, não, não Dá tempo, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Olha qual o fudo aí Tá em mim, tá em mim, tá em mim Thunder Mardila Eita lá, meu adrenalina ativou, nossa Tá me curando Pedro, eu tô abrindo a porta mais longe Ele vai ter muito na edge, eu te garanto 100% que ele tem na edge Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui na porta com outro Nossa, que otário do caralho Abra a outra aí que eu tô indo pra aí Eu tô indo pra outra, tô indo pra outra Eu acho que ele tá vindo em mim Não, tá em mim Tá em nós, tá em nós O cara tá abrindo, será? Caralho, conseguiu me dar o hit com essa porra Nossa, a gente tá no mesmo lado também Pra vir numa pedra Eu vou cair Calma, relaxa Mano A pior parte já foi Ó, abriram Abriram Nem fudendo, mano Eles abriram aqui de perto, acho É que fica perto do Rei Leão Então, eu vou abrir E Eu abro a outra? Ele tá me dando facecamp Sério? Vai embora, foda-se Vai dar batendo em mim Sério? Sim Que cara ruim, velho Mano, tu não tá ligado contra o clube dele Tá me olhando, tá me olhando Vai embora Eu vou forçar a saída só pra os cara perceberem que eu quero que eles vão embora Mano, esse cara é bom todo mundo Ficou Ele tá segurando o bagulho Aquela dead tá abaixada atrás dele E ele não tá vendo Tem uma ideia de pra onde é a porta? Não Tem uma ideia de pra onde é a porta? Não Um pouco Tá indo pra ele, tem de ir, tem de ir Ele tá vindo aqui ainda? Tá, não, tá indo lá onde o cara tá Putando de foda-se Sinceramente Se não for ele vai ser tu Se não for ele vai ser tu, tô te garantindo Tipo, se tu tivesse Até se eu tivesse DS Eu não sei se eu abandonar Eu vou ser muito filho da puta de abandono, né mano? Tô nem aí eu não conheço esses cara Vambora nós três lá, guys Vamo 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 Cura, cura, cura Pega pontinho O cara Nossa, o cara foi mó fofo Ele salta Tô com dó Se ele espera um pouquinho eu consigo tancar um hit Ele quer muito Ah, mano, eu não vou conseguir Ah, vamo Foda-se, o cara já deve ter pipado Provavelmente Mas tipo, isso é um bom motivo pra ficar Eu tô indo andando é então eu tenho que eu quero coisa mais frente eu já tá carregado e até lá eu vou pensar que foi então eu fiz aqui vamos tentar vamos tentar eu tô indo embora ele bate pra carai eu tô lá no inferno tem que a porta tem que tentar 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 tá travando já tá no rei leão tá no rei leão ele é mata agora foda-se agora corre vai matar vocês morri morri eu vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer eu tô morrendo vem 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 pra porta pedra reza reza ave maria cheia de graça foda-se senhor é convosco perfeito e se você vai esquecer o meu nome de Jesus e se eu morrer na verdade jogamos pra caralho vai tomar no coto sandinho malvamo essa puta caralho tá ainda caralho mano já chegou e o moto manda tomar no coto velho já pensou ela tem ds ela escapa ainda caralho velho seria insano mas ela está batendo nela deixa eu ver eu pei um nossa mas esse jogo aqui foi insano